Fala man, tudo bom? Cara, eu subi um pouco as cordas, tá? Porque eu senti pegando muito nos trastes e a hora que dava alavancada, inclusive, as notas estavam morrendo muito fácil Fala man, tudo bom? Fala man, tudo bom? Fala man, tudo bom? Fala man, tudo bom? Vamos ver como ela se comporta, abraço man! Amém?